Porra, mas eu tô ruim de mirar nesse negócio, velho, tem que praticar um pouco mais, olá, pega não rapaz, vai naquilo aí então Rapaz, mas nós tá ruim de mirar, mano, isso não pode ficar assim não, velho, bora praticar Olha aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Uzi, sejam bem-vindos a episódio 120 de Meu Mundo em Minecraft, galera E pessoal, o que nós temos para o episódio de hoje? Galerinha, hoje vamos fazer algo muito bacana aqui na nossa vila, só que é claro, antes da gente fazer o que nós temos que fazer no episódio de hoje Eu queria dar uma palhinha aqui com vocês sobre um projetinho que eu tô achando que vai ficar bem legal aqui no nosso mapa Se vocês assistiram o episódio 118 de Meu Mundo em Minecraft, vocês viram que a gente fez duas árvores customizadas aqui em cada canto, velho E galera, nessa brincadeira de fazer árvores customizadas, eu tô vendo que a nossa vila tá ficando bem mais bonita com árvores customizadas do que com essas árvores comunzinhas aqui atrás E galera, se liga só no que eu vou mostrar aqui pra vocês Como vocês sabem, pessoal, a internet é repleta de conteúdo pra gente tá se inspirando e fazendo no nosso mapa E através disso aí eu dei uma pesquisada e encontrei um pacote de árvores customizadas, cara E é cada árvore uma mais bonita que a outra Então imagina a gente tá fazendo alguma dessas árvores lá no nosso mapa, cara Eu acho que vai deixar muito bonito o nosso mapa Cara, é cada detalhe, é cada coisinha Que eu acho que se a gente fizer isso lá, velho, não tem erro, velho Vai ficar uma parada muito show de bola Bom, só que como vocês viram aí, cara, não é toda árvore que a gente pode tá fazendo aqui no nosso mapa Porque às vezes pode não combinar com o cenário, com o bioma, né Tem que ser uma árvore aí, pessoal, em específico Por exemplo, já que a gente tá aqui em um bioma de floresta e logo no fundo a gente tem aqui um bioma de pinheiro A gente pode muito bem intercalar pinheiros com árvores comuns, igual vocês estão vendo aqui, né Só que, galera, é óbvio que eu não vou trocar todas as árvores do nosso mapa de uma vez, cara Porque, velho, isso demandaria um tempo absurdo, mano Pra quem nunca fez uma árvore customizada, velho Dá um trabalho absurdo fazer uma árvore customizada Pode levar em torno de uns 10 minutos pra tá fazendo uma árvore Então imagina a gente fazer todas as árvores customizadas de uma vez só Isso levaria, com certeza, algumas semanas, velho E como todos vocês sabem, tem alguns pontos aqui no meu mapa que eu não quero tá fazendo árvores customizadas Porque vai dar muito trabalho Por exemplo, eu não quero deixar, cara, um bioma plano, liso, sem árvores Por exemplo, esses fundos aqui, cara, eu quero deixar eles com muita árvore Eu não quero tirar a árvore e deixar, tipo, 5, 6, 7 árvores Eu quero que esses fundos aqui sejam bosques com bastante árvore Então o que eu quero tá fazendo no episódio de hoje é experimentar alguns modelinhos de árvores customizadas Mais especificamente, coqueiros Como nós temos aqui, pessoal, esse nosso grande lago aqui, velho Eu acho que seria interessante a gente colocar alguns coqueiros espalhados aqui nas bordas Tipo um coqueiro ali, uns dois coqueiros aqui, um maiorzinho, outro pequenininho Mais uns dois coqueiros aqui espalhados perto do porto, velho Eu não sei vocês, mas eu acho que vai ficar bem bacana E bom, pra tá fazendo esses coqueiros, iremos precisar aqui, pessoal, de coco Mas como não temos coco no Minecraft pra decorar o coqueiro Vamos utilizar aqui o nosso querido cacau Que se assemelha bastante a um coco E é claro, velho, a melhor madeira que se encaixa num coqueiro customizado, pessoal É a nossa madeirinha da jungle Inclusive, eu tenho bastante madeira da jungle, velho Há uns episódios atrás, eu deixei farmando aqui durante algumas horas Eu consegui muita madeira Ou seja, no quesito madeira, a gente tá feito Falta só agora pegar um pouco de sep E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira da jungle E poder coletar um pouco de folha de madeira E poder coletar um pouco de folha de madeira E poder coletar um pouco de folha de madeira E poder coletar um pouco de folha de madeira Pessoal, eu não sei vocês, mas esses coqueiros aí deram uma valorizada no mapa, cara, que foi sensacional. Eu acho, cara, que esse projetinho de árvore customizada, eu vou começar a botar em prática mais vezes aqui no nosso mapa, velho, porque tá ficando muito bom fazer essas árvores diferenciadas do Vanilla. Mas, cara, esses coqueiros aqui nesse lago, velho do céu, ficou top. Mas, galerinha, o que nós vamos estar fazendo no episódio de hoje? Pra quem assistiu, pessoal, o episódio 108 aqui no nosso mapa survival, viu que nós construímos o nosso centro de treinamento para arqueiros. E, galera, vocês leram a minha mente. Não só vocês deram a sugestão, mas como eu também, quando eu fiz esse centro de arqueiros, já tava pensando em fazer algo do tipo, que é, galera, fazer alguns alvos pra gente tá praticando um pouco de tiro ao alvo, né? E como o nosso centro de arqueiros é o local ideal pra tá fazendo isso, então tem que ser aqui, pessoal, o nosso centro de treinamento para arqueiros. Só que, velho, se você parar pra analisar, a gente não consegue ter lugar nenhum pra poder tá montando alvos, porque tem muita construção aqui em volta. E, galera, é aí que entra a nossa redstone. A melhor forma da gente fazer os nossos alvos aqui no próprio centro de arqueiros é fazer um sisteminha que vai levantar a gente pelo menos uns seis blocos de altura. E aí, sim, velho, a gente consegue ter uma boa visão do nosso mapa e construir alguns alvos aqui pra tá praticando, né? Lembrando que não é um minigame, cara, que vai te contar pontos, vai te dar prêmio. É apenas alguns alvos pra tá praticando tiro ao alvo aqui no nosso mapa. Cara, toda cidade medieval, na época, tinha centros de prática de tiro ao alvo. E como a nossa vila, cara, é uma cidade medieval, nada melhor do que ter. Na verdade, é obrigatório ter isso aqui, velho, porque... Porque o que tinha de arqueiro na época medieval, cara, era algo quase que incontável. Ser um arqueiro, cara, era algo bem requisitado na época, né? Não. E parando pra analisar aqui, velho, onde que será que pode ser os nossos alvos, né? Eu acho que nós temos que ter alvos fáceis e alvos um pouco mais difíceis, um pouco mais longe. Eu acho que naquela montanha ali, velho, montar um alvo lá pode ser uma boa ideia, cara. A gente pega aqui o nosso arco e tenta acertar um alvo ali. Aqui nessa outra montanha, pode ser que ali na paredinha seja bem interessante também. Um outro alvo um pouco mais longe é, pessoal, naquela árvore ali. Se a gente colocar um alvozinho pendurado naquele tronco, vai ser muito interessante. Eu acho que um outro alvo nessa parede aqui, velho, possa ser que fique legal. Eu acho que ele tá muito inclinado, então eu acho que ali vai ser o ponto ideal pra estar montando esse alvo. Ou talvez em cima daquela árvore ali. E eu acho, cara, que o último lugar pra estar colocando o alvo seria naquele pasto ali. A gente bota um ali na frente e outro bem mais lá atrás, pra ficar um pouco mais difícil. Pode parecer ser fácil acertar um alvo, cara, mas o nosso alvo praticamente vai ser um botão. E acertando este botão, vai estar tocando um somzinho de noteblock pra avisar que a gente acertou o alvo. Então vamos supor que no caso o botão seja aquela cabeça da tocha ali, velho. É, não é fácil acertar não, mano. Olha só, não é muito fácil não. É bom, é mais uma coisinha pra deixar o nosso mapa um pouco mais completo e um mapa um pouco mais divertido, né? Fora que nós também temos aqui a nossa arena de justa, cara. O que deixa o nosso mapa bem mais interativo e bem mais divertido, né, galera? Bom, pra estar fazendo os nossos alvos, nós iremos precisar de bastante lã. E nesse caso, será muita lã vermelha e muita lã branca. Só que nesse caso, a gente tem pouca lã vermelha. Então como a nossa farm de lã não está 100% pronta, vou dar uma passadinha na nossa farm de ferro pra estar pegando um pouco de planta vermelha. E é claro que além das lãs, nós iremos precisar de bastante blocos de notas musicais. Ah, você tá de brincadeira que aquele tanto de redstone que tinha aqui já acabou, véi. Mano do céu, vamos ter que botar a nossa farm de bruxa pra funcionar o mais rápido possível, véi. E é claro que além dos blocos de notas musicais, nós iremos precisar de todo o sistema que nós iremos utilizar lá no nosso levantador de piso, né? Que no caso vai ser basicamente cascalho vermelho com cascalho branco. Então, pessoal, bora coletar todos os materiais de redstone aqui. Daí, galerinha, eu volto pra poder começar o nosso sisteminha de tiro ao alvo. Bom, pessoal, eu já estou aqui com todos os materiais necessários pra gente começar já a fazer aqui, no caso, os nossos alvos, né? Bom, o nosso primeiro alvo vai ficar em cima dessa montanha aqui, véi. É uma posição bem legal, bem estratégica pra estar construindo ele. Bom, então aqui, pessoal, nós teremos a lã principal, que vai ser a lã branca, né? Que vai ser a lã central. E aqui teremos um pequeno arcozinho de lã vermelha. Arcozinho, começou de novo essa... E aqui, pessoal, vai ter aquela aurora vermelha que tem no nosso alvo. E uma pequena base estrutural de madeira pra meio que simular algo que deixa o nosso alvo aberto, né? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura principal do nosso alvo. Porém, quando a gente acertar esse alvo, cara, o que tem que acontecer? Tem que, basicamente, acionar o note block que vai estar aqui atrás, que vai simplesmente avisar que a gente acertou o alvo, né? Então, basicamente, a estrutura base é isso aqui, cara. É um sistema muito simples, mas já já, quando a gente terminar tudo, vocês vão entender o conceito do nosso tiro ao alvo, beleza? Bom, então, de acordo com a altura já definida, aparentemente, todos os alvos estão, cara, em posições bem legais pra estar praticando aqui alguns tiros ao alvo. Posições bem estratégicas e bem diferenciadas, velho. Deixem nos comentários se vocês gostaram das posições dos nossos alvos. Eu acho que ficou muito bem posicionado, cara, e já tá ótimo pra gente conseguir praticar um pouco de tiro ao alvo. Mas agora vai entrar, pessoal, o nosso segundo sisteminha, que vai ser um sistema onde a gente vai apertar o nosso botão. E essa plataforma vai subir, fazendo com que a gente levante na altura ideal pra gente estar praticando. Porque, cara, se a gente ficar aqui embaixo, a gente não consegue ter visão de nenhum dos alvos. E, bom, já estou aqui com alguns materiais de headstone pra gente estar fazendo a nossa plataforma, certo? Mas, antes de fazer a plataforma, vamos começar a abrir um espaço aqui embaixo pra gente estar trabalhando, pessoal, em todo o nosso sistema de headstone, certo? Bom, já abri aqui um bom espaço pra gente estar trabalhando no nosso sistema. Basicamente, vamos setar aqui um botão principal, que vai ser o botão que vai fazer todo o sistema funcionar, certo? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é fazer um sisteminha que vai sempre, independentemente do que aconteça, pegar e mandar os blocos de gravidade lá pra cima. Então, aqui, pessoal, será o lugar exato pra estar colocando o primeiro pistão. Esse pistão aqui vai ser o pistão responsável por mandar os blocos pra cima, enquanto esse outro pistão aqui vai ser o pistão que vai pegar e vai puxar os blocos que vão estar, pessoal, aqui na frente de estoque, certo? Bom, vou trabalhar aqui no sistema primário e, quando eu terminar o sistema primário, eu explico pra vocês como que ele funciona, certo, galera? Bom, o sistema principal já foi feito. Basicamente, sempre que tiver um bloco aqui, esse pistão vai fazer com que esse bloco suba lá pra cima, beleza? Só que, obviamente, esse bloco vai ser um bloco que a gravidade afeta ele, nesse caso, o nosso cascalho, beleza, pessoal? Então, de padrão, nós teremos seis blocos aqui, nessa altura, e aqui teremos mais seis outros blocos reservas. Então, sempre, pessoal, que tiver um bloco disponível, o que vai acontecer? Esse pistão vai ficar mandando todos os blocos lá pra cima, fazendo com que todos os blocos subam e criando, assim, galera, a nossa grande torre de cascalho. Bom, o primeiro sistema já tá feito, falta agora fazer o segundo sistema que vai fazer com que todos os cascalhos voltem para a estaca zero, ou seja, tudo seja resetado. Então, vamos remover todos esses cascalhos aqui pra estar trabalhando o nosso sisteminha secundário. Bom, nosso sistema secundário vai ser muito prático, galera, porque nós temos uma torre interna de seis blocos e a torre externa, né, de seis blocos também. Ou seja, teremos que fazer aqui um pequeno conjunto de pistões, mais especificamente, três pistões que vai empurrar de três em três cascalhos até voltar à torre inicial, que, no caso, se tornou uma torre de doze, porém, vai virar uma torre de seis pra seis, né? Então, teremos seis cascalhos aqui e seis cascalhos aqui. Porém, teremos também que colocar, pessoal, uma pequena coisinha aqui, que, no caso, vai ser as fornalhas, porque, nesse nosso caso, nós não queremos que esses cascalhos caiam lá pra baixo, naquele canto vago ali, né? Então, nós queremos que os seis fiquem aqui e seis fiquem aqui. E, bom, praticamente, a base estrutural, galera, é essa aí. Agora, vamos fazer o sisteminha que vai poder pressionar e mandar dois impulsos para esse pistão, fazendo com que desmonte o sistema. Porém, quando caem os blocos aqui, cara, não faça o sistema funcionar, porque, se isso acontecer, não adianta nada empurrar, porque vai fazer o sistema funcionar. Então, nesse caso, vamos utilizar aquele mesmo sistema que nós fizemos no nosso portal lá na MobTrap, que é uma hora aciona um sistema e outra hora aciona outro sistema. Esse sistema aqui vai ter que mandar um sinal bem rápido aqui pra trás, porque esse sinal rápido vai ser o responsável por mandar o Tic para o pistão e derrubar tudo pra baixo. Então, temos um pistão grudento aqui que vai mandar esse bloco pra cá, juntamente com uma carga no nível 4 pra cá. Beleza, esse bloco manda uma carga aqui pro lado. Tem um pequeno delayzinho antes de mandar outro impulso aqui pro outro lado, né? Então, todos os repartidores aqui estarão no nível 4, certo? Então, aqui vai ser o bloco responsável por energizar tanto o pistão de cima quanto os dois pistões daqui de baixo, certo? E, basicamente, esse aqui vai ser o segundo ciclo do pistão. O primeiro ciclo vai ter que vir exatamente daqui, velho. Então, a gente tem que pegar e mandar um impulso pra cá, aqui assim, ó. A gente pega daqui pra cá e aqui um repartidorzinho no nível 1, juntamente com uma redstone. Então, sempre que nós apertarmos o botão, queremos mandar um impulso rápido no pistão e depois mais outro impulso. Só que isso aqui ainda não é o suficiente, porque sempre que cair cascalho aqui, ele vai mandar novamente pra cima de novo repetindo todo aquele processo. Então, temos que fazer um outro sistema aqui embaixo que vai barrar e vai impedir com que esse sistema faça um ciclo, né? Só que aqui, velho, a gente vai ter que pegar e arrancar isso aqui e colocar mais um pistão grudento pra mandar um outro impulso rápido. Porque esse impulso ali, no caso, for lento demais, não vai fazer o que nós queremos fazer, que é ter impulso rápido no pistão e esse pistão não atrapalhar o crescimento das greves. Então, apertando o botão, olha só, manda um impulso rápido e depois manda um segundo impulso rápido, velho. Muito bom, é exatamente isso que a gente quer. Só que do jeito que tá aqui, cara, nosso sistema não vai funcionar perfeitamente, porque o cascalho vai cair e vai voltar tudo de novo aqui pra cima, porque tem um sistema ali que ainda tá funcionando. Então, temos que fazer um outro sistema aqui embaixo que vai barrar todo esse processo, né? E aqui, galera, é muito prático, pois iremos utilizar um pistão grudento aqui nessa região, onde a gente vai automaticamente mandar esse bloco pra baixo na primeira vez. E quando ele mandar esse bloco pra baixo, basicamente vai ter uma alavanca que vai mandar uma carga. Tem que fazer uma alavanca aqui, velho. Ah, droga, não tem aqui o carbostone, bora buscar aqui, o carbostone, rapaz. Lezer, o cara não tem carbostone, acredito, hein? Lezer, carbostone, que estranho. Cara, perfeito, basicamente essa alavanca aqui vai ser responsável por mandar uma carga para um repetidor que vai ficar aqui em cima. E esse repetidor vai mandar também um impulso bem rápido pra esse bloco aqui que vai tá aqui embaixo, né? E neste caso, quando esse pistão mandar esse bloco aqui pra baixo, iremos pegar a redstone que tá aqui, velho, iremos mandar ela descendo aqui juntamente com essa escadinha de bloco. E quando a redstone descer, ela basicamente vai mandar e vai inverter o sinal dessa tocha que tá aqui embaixo, cara. E desativando essa tocha, basicamente sempre que cair um cascara aqui, não vai funcionar o nosso sistema. E é exatamente isso que a gente quer fazer. Uma hora ativa o sistema e outra não, fazendo com que os blocos caiam aqui e ficam estabilizados, certo? Eu não entendi o que ele falou. Só que galera, do jeito que tá aqui também, não vai funcionar. Por quê? Sempre que a gente apertar o botão, vai derrubar o bloco, beleza? Derrubou os blocos pra baixo. Mas agora a gente quer subir ele. Então se a gente apertar aqui, o que que acontece? Vai derrubar de novo. Então não é isso que a gente quer fazer. Vamos fazer mais um sistema que vai bloquear e vai impedir que esse pistão volte a funcionar e fazer essa paradinha aqui, né? Muito prático, muito fácil. Vamos botar aqui uma tocha de redstone aqui pra baixo e ele usar essa paradinha que vai estar aqui. Deixa eu só quebrar isso aqui, que a gente tem que tirar isso daqui agora. E vai daqui na frente, nós vamos mandar uma carga aqui com um repetidor no nível 4, onde essa redstone vai mandar também o outro sinal. Daí nós vamos ter que descer a redstone aqui pra baixo duas vezes, cara. Onde aqui nós teremos aqui uma redstone e aqui um comparadorzinho. Esse comparador vai fazer com que todo o sistema aqui, pessoal, volte a funcionar do jeito que a gente queria, certo? Bom, então praticamente, cara, eu acho que do jeito que tá aqui, já vai funcionar super bem. Deixa a gente ver aqui como tá aqui. Bom, agora é a hora do teste final. Vamos colocar aqui os nossos cascalhos e fazer um teste pra ver se realmente vai funcionar. Neste caso, eu vou intercalar concreto branco com concreto vermelho pra dar aquela aparência também, juntamente com a cor do alvo, né? Pra ficar um pouco mais combinado. Então, basicamente, temos aqui o topo, que vai ser o cascalho comum. E depois embaixo teremos o cascalho vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. Que será exatamente aqui, assim, beleza? Apertando o botão, nossa plataforma vai ser acionada e ela vai subir, pessoal. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito, subiu seis blocos. E apertando novamente o botão, a plataforma vai ser totalmente dissolvida, velho. É exatamente isso que a gente quer fazer, mano. E, bom, galera, basicamente, esse aí é o nosso sisteminha pra tá fazendo a nossa torre de cascalho, beleza? Eu não entendi o que ele falou. Mas, galera, falta um pequeno detalhe, que é a seguinte coisa. Eu fiz um teste aqui, rapidão, e eu descobri que aquele alvo ali, cara, ele tá tão longe, mas tão longe, que o som dele não chega pra gente aqui no nosso elevador de bloco. E, infelizmente, por causa disso, a gente não vai ter como saber se a gente acertou aquele alvo. Então, pra isso, nós teremos que pegar todo o sistema daquele alvo ali, fazer uma ligação de redstone debaixo da terra até chegar lá embaixo. E, chegando lá, cara, faz o barulhinho pra gente escutar. E, além do barulho, a gente pode também pegar e colocar uma glowstone aqui embaixo pra poder avisar que a gente conseguiu acertar este nosso alvo aqui, beleza, pessoal? Hum, tava fazendo um outro teste aqui. Parece que este outro alvo aqui também, ele não consegue emitir o som até a nossa ponte de blocos, né? Então, bora fazer também o mesmo sistema aqui neste outro alvo. Pessoal, terminei de ligar todos os noteblocks nos alvos que estavam bem afastados da gente, né? E agora chegou a hora da gente estar testando o nosso tiro ao alvo. Mas vocês vão me perguntar, Willzy, qual que vai ser a graça deste tiro ao alvo se ele não vai conseguir contar pontos e nem nada? Como que você vai saber se você tá melhorando ou não? É aí, galera, que vai entrar a nossa famosa placa. O que eu tava pensando da gente fazer aqui pra gente trabalhar num sisteminha que vai contabilizar a nossa evolução aqui no tiro ao alvo? Galera, eu tava pensando em um sisteminha de recorde. Como que seria isso? Vamos supor que a gente tenha aqui a nossa placa central. Ou seja, o que que seria isso? Seria que eu conseguia acertar todos os alvos utilizando tantas flechas. Bom, como nós temos 6 alvos, o recorde máximo é de 6 flechas. Sendo o total de 1 flecha pra cada alvo. O cara tem que ser bom, hein, cara? Pra acertar 1 flecha direto e já conseguir acertar. Ah, Willzy, mas os alvos estão parados, cara. Fica fácil. Fica nada, velho. Você acha que tá fácil? Hum, vamos ver agora. Sem contar também, velho, que os mobs do jogo ficam parados praticamente. Eles não ficam andando igual um foguete e flecha pra cada lado. Então assim, velho. Pode parecer que vai ser algo fácil, velho. Mas pode escrever aí, velho. Não vai ser. Eu não vou conseguir acertar pelo menos com as 30 flechas. Se liga só. Bom, então vamos tentar aqui, pessoal, bater algum recorde. Vamos lá. A priori, cara, eu vou tá pegando aqui essas nossas 58 flechas. Então vamos lá. Vamos acionar aqui, cara, finalmente o nosso levantador de blocos. Olha que bacana, velho. Caramba, mano. Que doideira. Ah, moleque doido. Nossa, mano. Tô apaixonado por esse mentira-alvo. Bom, tô aqui com um número ilimitado de flechas. Por enquanto, a gente não tem nenhum recorde. Então pra gente poder definir o nosso primeiro recorde, vamos pegar aqui, cara, 50 flechas. Bom, então com essas 50 flechas, a gente pode começar a atirar aqui e vai tentar acertar os alvos. Bom, vamos lá, velho. Qual que a gente pode pegar? Eu posso pegar aqui lá primeiro, vai. Ó, acertei um, né? Facinho, cara. Vamos ver o próximo. Ó, acertei mais um. Pô, de boa. Show de bola. Tá fácil, tá prático. Ó, não acertei. Não acertei. Véi, mas tá difícil, mano. Não tá fácil não, cara. Caramba. Ó, acertei. Agora foi, agora foi. Vamos ver aquele de baixo ali. Nossa, velho. Tá perto de não acertei, mano. Aí, agora foi. Beleza. Ah, falta aquele lá da... Aquele lá, velho, vai ser pesado. Nossa, tá longe, velho. Tá longe. Ih, rapaz. Tá longe demais, mano. Nossa, passou longe, hein, velho. Nossa, velho. Quase, mano. Quase. Eita, pegando tudo no rodapé, velho. Nossa, de novo no mesmo lugar, velho. Cara, não é preciso que vai acabar as flechas. Eu vou perder tudo, mano. Acertei. Acertei, cara. Acendeu a luzinha. Foi o solzinho. Beleza. Tô com 26 flechas agora. Vamos lá, cara. No último alvo. Bora lá. No último alvo. Nossa, foi longe. Foi longe. Ih, rapaz. Pode levantar mais essa flecha aí. Vai lá. Vai, velho. Quase. Mais um pouco. Mais um pouco. Acertei. Pessoal, conseguimos acertar todos os alvos utilizando 30 flechas. Então, o meu recorde, pessoal, foi de 30 flechas. Bom, então, basicamente, nosso recorde vai ser de 30 flechas, cara. Ou seja, o nosso objetivo agora, pessoal, é tentar bater esse nosso recorde. E, basicamente, é assim que nós iremos praticar, pessoal, o nosso tiro ao alvo, mano. Olha que coisinha legal, mano. Nossa. Eu gostaria muito que você deixasse nos comentários o que você achou do nosso... Pequeno tiro ao alvo aqui no mapa. Cara, eu acho que é algo a mais que agrega no mapa, deixa o mapa um pouco mais interativo, um pouco mais interessante, né? Não sei. Inclusive, eu coloquei um pouco de redstone aqui só pra demarcar onde que nós temos que ficar e também dar aquele aspecto um pouco mais de sangue, de batalha, né? É uma coisa que o pessoal utiliza muito em arenas medievais do Minecraft, que é utilizar redstone pra simular sangue, velho. Agora, uma coisa é séria, velho. Eu quero ver quem que vai ser o próximo a conseguir bater o meu recorde aqui no mapa. Então, caso vocês queiram algum convidado em específico, pessoal, deixem nos comentários. É claro que o convidado tem que aceitar vir aqui, né, velho? Porque de nada adianta chamar se o cara não veio. E, bom, galera. Basicamente, o projetinho desse vídeo era exatamente o nosso tiro ao alvo, certo? Galerinha, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu achei que ficou bem legal, velho. Então, galerinha, basicamente, o episódio de hoje vai sendo finalizado por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like. Eu quero deixar aquele comentário com a sua sugestão, que é muito importante. E, galerinha, basicamente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Vou tentar praticar mais um pouco aqui, cara, porque eu quero bater esse meu recorde o mais rápido possível, mano. Não tem como. Cara, 30 flechas pra acertar 6 alvos, mano. Como assim, velho? Tô ruim de imagem de mira. Então, é isso, galerinha. Basicamente, eu vou ficando por aqui. E fui! Cara, gostei demais desse episódio, velho. Nossa, eu tô ficando pró já. Nossa, passou as panopas. Ah, meus irmãos, mas tá fácil, cara. Tá do lado ali o algo. Ah, é? Então, vamos tentar pulando agora, hein? Pulando, hein? Quero ver o que é certo pulando, hein? Ai, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri